Atleta Naintolo, que se modalidade de badminton preparado, participa ao evento ASEA Games Hangzhou, China. Treinador Federação Badminton Timor-Leste, Atol e Hirakne, e a Santa Cruz Dili, segunda-feira de semana. Treinador de atleta, Federação Badminton, prepara ao atleta Naintolo, que compete ao evento ASEA Games Hangzhou, China, e a fulano setembro, Tinanem. Agora, agora, o atleta Naintolo, na rua René, indo à Austrália, e no tempo mais, o treino é muito preparado para competir. Atleta fixo Naintolo, na rua Feto, ainda. A Bihusi Badminton, o atleta, durante o treino, Tinancoto, que treino em Jakarta, e agora, com o tempo no limite, o tempo depois, a minha treina é muito preparada, então, eu treino em Jakarta, mas gasto muito, então, a minha matéria é muito novo. A minha treina é muitoắtada, porque eu treino para o atleta ser a menina, e agora, na rua, nós estamos preparados, pronto para competir na Ibir, e a minha rua de 45 ou 46 nação, então, a minha garante é que a minha atinja, Eu não sei se eu não é 100%, mas eu estou pronto para competir ou não. E afetivamente, atletas se sentem orgulhos, não contentes que tiveram, quando participam no evento. A atleta se sentem contentes e não se sentem orgulhos. E depois, eles se sentem orgulhos e não estão lágrimas. Atletas, trabalham na treinamento, e ainda que a 100% de que a gente tenha sido abençada por 30 anos, ainda que a gente tem a ter atletas e ter atletas de atletas, e a ter atletas de atletas que participa. A gente tem a ter atletas, mas a gente tem que ganhar a primeira vez, porque a gente tem a ter atletas de China, our friends, e-mails, que os jogadores favoritos, os jogadores e-mails nos Estados Unidos, nos EUA, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e-mails, nos Estados Unidos e-mails nos Estados Unidos, Em quanto tiro horário, atletas giram o treinamento e horas de derasão no Lord Reich. David Gonçalves, GMN.